Música O atual ministro da Justiça, Anderson Torres, voltará a chefiar a Segurança Pública do Distrito Federal em 2023. O atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, voltará a chefiar a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal a partir de 2 de janeiro de 2023. Torres foi titular da pasta de 2019 a 2021, quando deixou o cargo para assumir o ministério por nomeação do presidente Jair Bolsonaro. O retorno de Torres como secretário de Segurança do Distrito Federal foi acordado entre o ministro e o governador reeleito Ibaneas Rocha, do MDB. Anderson Gustavo Torres é formado em Direito e Delegado da Polícia Federal, tem especialização em Ciência Policial, Investigação Criminal e Inteligência Estratégica. Coordenou as principais investigações voltadas ao combate ao crime organizado na Superintendência da Corporação em Roraima, de 2003 a 2005. Também foi chefia de gabinete do ex-deputado federal e deputado estadual bolsonarista Fernando Franceschini. Em 29 de março de 2021, foi nomeado como ministro da Justiça e Segurança Pública por Bolsonaro. Faltando uma semana para o novo governo assumir a presidência, o futuro ministro da Educação Camilo Santana anunciou Isolda Sela como secretária executiva da pasta. A secretaria executiva é a segunda função mais importante de um ministério, pois coordena as demais secretarias da pasta, além das entidades vinculadas. Isolda vai ajudar Camilo a elaborar e implementar as ações em educação e supervisionar a aplicação do orçamento federal. A atual governadora do Ceará, Maria Isolda Sela de Arruda Coelho, assumiu o posto para que Camilo, eleito senador nas eleições deste ano, pudesse disputar as eleições. Professora e psicóloga, formada pela Universidade Federal do Ceará, Isolda tem 61 anos e é a primeira mulher a assumir o comando do governo do estado do Ceará efetivamente. Ela também é mestra em gestão e avaliação da educação pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora e tem especialização em gestão pública pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Em uma entrevista hoje em Brasília, o futuro ministro também citou o nome de Fernanda Paco Baíba para fazer parte de sua equipe. O presidente Jair Bolsonaro nomeou o seu ex-assessor para um novo cargo na Secretaria-Geral. Mozart Aragão será coordenador de saúde da Diretoria de Gestão de Pessoas da Pasta. Há oito dias do fim do governo de Jair Bolsonaro, o ex-assessor Mozart Aragão Pereira, de 53 anos, foi nomeado como coordenador de saúde da Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Especial de Administração da Secretaria-Geral da Presidência da República. A portaria foi divulgada no Diário Oficial da União, assinada pelo secretário-executivo da pasta, Mário Fernandes. Mozart foi um dos assessores mais próximos de Bolsonaro desde o início do mandato. Enquanto esteve no cargo, acompanhou os compromissos oficiais, viagens internacionais e motocicletas do presidente. O ex-assessor deixou o cargo em junho de 2022 para se candidatar ao cargo de deputado estadual por São Paulo, mas não foi eleito. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, em uma entrevista ao Jornal Globo, disse que agora não é o momento de fazer oposição a Lula. Aliado ao governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, candidato do presidente Jair Bolsonaro, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, disse que não é o momento de fazer oposição ao governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, mas de somar. O MDBista assumiu o cargo depois da morte do ex-prefeito Bruno Covas, em maio do ano passado. Disse que pretende se candidatar para as eleições municipais de 2024 com o apoio de Tarcísio, do PL, Podemos, PSDB, União Brasil e PSC. E deve concorrer contra Guilherme Boulos, do PSOL. Segundo Nunes, a participação do MDB no futuro governo federal, mostra que o seu partido é defensor da democracia. O prefeito, porém, disse que não espera o apoio do presidente eleito em 2024, que vai apoiar Boulos na capital paulista, hoje o principal nome da disputa e favorito nas pesquisas. O preço médio do litro da gasolina vendido nos postos do país voltou a cair na semana passada, pela quinta semana seguida, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Os demais combustíveis também tiveram queda em comparação ao ano de 2021. O preço médio do litro recuou R$ 4,94 para R$ 4,93 na semana, de 18 a 24 de dezembro, uma queda de 0,2%. De acordo com a ANP, o valor máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7. O litro do etanol hidratado caiu de R$ 3,82 para R$ 3,81, um recuo de 0,2%. O valor mais alto encontrado pela agência nesta semana foi de R$ 6,54. Já o preço médio do diesel passou de R$ 6,36 para R$ 6,28 o litro, um recuo de 1,2%. O valor mais alto encontrado nesta semana foi de R$ 7,80. Há poucos dias do fim do ano, os combustíveis seguiram cursos diferentes na trajetória de valores por litro ao longo de 2022. O etanol e a gasolina encerrarão com preços médios mais baixos do que iniciaram o ano, enquanto o diesel acumula uma forte valorização. A Petrobras tem como política de preços semelhança de preço internacional. O modelo determina que a estatal cubra, ao vender combustíveis para as distribuidoras brasileiras, preços compatíveis com os que são praticados no exterior. Segundo os últimos cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o preço do diesel da Petrobras está atualmente 7% abaixo da cotação internacional, enquanto o da gasolina está 2% acima. E vamos falar de economia. A taxa de juros cobrada pelos bancos nos empréstimos atingiu uma média de 44,1% ao ano em novembro. Segundo o Banco Central, no acumulado dos últimos 12 meses, o juro bancário médio teve uma alta de 10,4 pontos percentuais. Essa taxa é mais alta do que a de outubro, mas se for comparada com novembro do ano passado, houve uma alta de 10,4 pontos percentuais. Os números se referem aos juros cobrados nos chamados empréstimos com recursos livres, e não incluem aqueles dos setores habitacional, rural e do Banco Nacional e de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Já em relação aos empréstimos feitos para empresas, a taxa média de juros ficou estável. Para as pessoas físicas, a taxa média foi mais alta e ficou em média nos 59% ao ano. O destaque ficou para o cheque especial, com taxa de 135,5% ao ano, e para o crédito pessoal, com taxa de 44,5% ao ano. Na prática, o indicador reflete a taxa de juros média efetivamente paga pelo brasileiro nas operações de crédito contratadas no ano passado e ainda em andamento. Nos dois casos, também foram considerados os empréstimos com recursos livres, que é quando os bancos têm autonomia para emprestar o dinheiro captado no mercado e definir as taxas de juros cobradas dos clientes. E em instantes, decreto do governo federal regulamenta a política de segurança de barragens. E argentinos internizam na pele a paixão por Lionel Messi e a conquista do tricampeonato mundial. Você acompanha logo depois do intervalo aqui no RB Notícias. Até já! Legenda Adriana Zanotto